Vambora galera, vamos pro game, quem conhece aí o bot Lash Survivor, tá feliz porque o cara tá em ação, o Denjoy vem jogando aí com a Jack Briggs, o Denjoy aí da Litoral, o Lash aí da RT, e olha aí o Denjoy como vem, já vem confirmando muito bem, o Lash não tem barra pra quebrar, já tá tomando ali 315, vem ali com o salto, Nossa, meteu o Flawless Block ali, que nem o Denjoy tava esperando mano, vem ali com o médium, os dois ali analisando bastante, todo mundo com medo de apertar, vem com o F3 agora faz ali, o overhead ali, o senhor Lash ativa a sexta, ótimo combo, tá na conta, primeiro round é do Lash, isso é louco, o Raiden Zera tá trabalhando, A gente sempre fala né, o Rash hoje em dia é referência em Hyde na Steam né, já joguei contra ele, me arrependi de ter jogado, porque eu tomei um coro tão microlótico, que eu falei mano, nunca mais vou jogar esse negócio, É mano, cara, se não for o melhor da Steam, é um dos melhores, sem dúvida assim, sabe, tipo, falando no Brasil, o cara é monstruoso, Sim, o Denjoy acabou, apertando o botão ali sem querer, e aí o Lash não perdoa cara, olha aí, não dá pra pular, o Lash cara, não dá pra vacilar mano, porque esse cara, todo mundo fala que ele é o robô da Steam né, Nossa, mandou o Fatal Blue ali, não pensou nos anos, que é espaço, mas gastou recurso né, não tava esperando, Vamos lá, vem com F3, faz o cancel, e aí tá na conta, mandou o TPzinho, e aí mandou ali o seu projétil né, o raio, e aí tá na conta, primeiro ponto é do Lash, Isso aí, Lash bem, bem convincente, Heiden já esperava, esperava muito do Heiden, é o main dele né, o Denjoy eu to conhecendo ele agora, Não conhecia ele, não conhecia o, o jogo dele né, não conhecia o personagem dele, to conhecendo, mas ta jogando muito bem também com a Jack, Eu tava tendo um pouquinho mais de dificuldade né, pra poder conseguir, abrir a defesa do Lash. Com certeza, o Denjoy, se não me engano, ele jogou um campeonato lá no Vortex, cara, o Denjoy vai poder me confirmar, mas eu creio que sim, Ele jogou um campeonato, que eu lembro do nome dele, eu só não sei como que eu não tenho ele adicionado, mas... Olha o Speed aí, olha o Arquivo. Olha o Speed aí, e aí Speed, boa noite né já, nessa hora. Isso aí, galera em peso aí, assistindo o campeonato do Arquivo, nervosíssimo. Vamos lá galera, vamos lá. Vamos dar sequência, 1x0 o Lash Survivor. Vamos ver se o Denjoy vai conseguir aí, aplicar a resposta ali, pra cima do robô. Vamos lá. Vem com a P3, overhead agora, ta no canto. Ótimo, o Flawless Block ali, por parte do Lash no cima 3. Lembrando que o cima 3 ali, se o cara acertar o Flawless Block, ele fica negativo, então ele consegue fazer a punição tranquilamente. E olha aí, o Sr. Lash vem castigando aí, o Denjoy no canto, a pressão é gigantesca. Você tá doido, cara. Mano, muito bem, o Lash Survivor manteve no canto ali, a Jack não deu espaço pra abrir a defesa do Lash, seguiu aí o primeiro round. O Lash, ele é muito, cara, ele pensa em tudo, sabe, ele não faz nada por fazer. Tudo tem um propósito, e isso que deixa tudo mais difícil pro oponente, né. E olha aí, a entrada agora do Denjoy. O Lash já quebrou, não quer saber de apanhar. Olha, agora tem o Fatal Blow disponível ali por parte do Lash, o Denjoy vem castigando. Mano, meteu o Rope, cara. Desculpa, mas o Lash não toma Rope, tá, mano? Pode cancelar, porque ele não toma Rope. E aí, o Lowzinho vem, juntamente com o Fatal Blow, tá na conta. Ainda vai sobrar dano, hein. Nossa, cara, de 300 ir pra 400 é sensacional, né. Lindo ali, só fez o confirm, só esperou o confirm ali, pra poder mandar o Fatal Blow. Foi feliz, conseguiu a vitória aí, 2x0 pro Lash. Muito bem aí, ô Lash, parabéns aí pela vitória, o Denjoy também. Jogou muito bem com a Jack Briggs, valeu pela presença, valeu pela participação. E o Lash avança, cara. Pesado. 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 Pesado.